Live Mundial FM Boa tarde gente, tô aqui ao vivo né, no estúdio da Vibe Mundial aqui na Paulista A gente vai bater aquele papinho como sempre a gente faz no primeiro bloco E no segundo bloco vou atender vocês Quem quiser tá ligando pra cá, o telefone aqui do estúdio é 0 operadora 11 3171 0221 0 operadora 11 3262 4490 Vou atender também pela live do Facebook da Vibe Mundial Pra quem quiser tá entrando por lá, deem seus likes, compartilhem Porque esse momento é um momento sagrado A gente gosta muito e deve compartilhar esse momento com outras pessoas Porque a gente acaba ajudando muita gente É um momento onde as pessoas, elas estão necessitadas de ouvir alguma coisa Elas estão necessitadas de serem tocadas pelo que a gente tem falado Porque a gente fala de Deus, a gente fala de espiritualidade, a gente fala de fé Isso é muito importante hoje, atualmente, no momento que a gente tá vivendo Essa busca, né, de se apoiar em alguma coisa A gente precisa ter isso dentro de nós Pra que a gente possa não tá sofrendo Tanto com tantas dúvidas Tanto com uma vida incerta Tanto com tantas situações acontecendo Que acaba a gente sendo intoxicado Por muitas situações Sem saber o dia de amanhã, né, sem saber o que que vai acontecer Eu vou fazer aqui uma passagem bíblica Pra gente iniciar o nosso trabalho de hoje Onde não há revelação divina O povo se desvia Mas como é feliz quem obedece a lei Provérbios 29, versículo 18 O que que eu queria falar hoje É muito comum as pessoas, e isso acontece diariamente na nossa vida A gente no convívio familiar Ou mesmo a gente conhecendo pessoas, né Vivendo em comunidade, quando a gente tem amizades A gente vê que tem pessoas que não estão bem, né Tem pessoas que às vezes elas estão ali quietinhas Mas dentro das pessoas, elas sentem aquela dor Elas estão feridas Elas não estão acreditando na vida E é muito triste, principalmente na família Quando um ente querido Ou quando alguém não está bem E você tá ali tentando ajudar, né Então, muitas situações que a gente tenta Para que a pessoa fique bem A gente, muitas vezes, se a gente não tiver força suficiente Se a gente não estiver forte com a nossa fé O que que acontece com a gente? A gente fica impotente A gente fica sem força Parece que a gente fica amarrado com alguma coisa Então a gente precisa entender que a gente precisa Nós necessitamos Para que a gente possa ajudar alguém Nós temos que ter dentro de nós alguma coisa E essa coisa que a gente fala de termos dentro de nós Ela é espiritual Não tem como você ajudar alguém Onde você se torna impotente Diante de palavras Diante de atitudes Diante de você tentar fazer algo por alguém Sem que você tenha isso dentro de você Uma força muito grande Né? Porque o amor, gente Ele supera tudo Mas o amor, ele tem que vir com muita fé Com muita convicção Porque é muito fácil a gente encontrar pessoas Principalmente quando vão jogar As pessoas falam assim Nossa, principalmente a mãe Né? A mãe ou o pai Falam assim Nossa, eu queria tanto ajudar meu filho Parece que ele tem uma depressão que não passa As coisas pra ele não acontecem Pai, o que que vai acontecer? Eu fico preocupada Meu Deus Eu sinto que não está bem Estuda Faz tudo Tá preparado pro mundo Mas não consegue sair do lugar Ou senão A família Vê que uma pessoa não está bem Tá próxima Mas não está bem Porque, gente Eu vou falar uma coisa pra vocês A pessoa quando ela sente dor Quando ela tá Com uma tristeza dentro dela muito grande A pessoa Ela não expressa nada, né? Ela fica dolorida Mas ela não expressa Nem a alegria Nem a tristeza E é comum A gente ver No índice de suicídio As pessoas que morrem E que se matam Elas já estão mortas antes Elas já estão anestesiadas Elas estão escondidas E essa tristeza Ela muitas vezes Ela não aparece no olhar da pessoa Né? Essa tristeza Ela não é identificada assim As pessoas Elas sentem que a pessoa não está bem Mas é algo comum Porque é muito normal também Que uma pessoa não esteja bem Por um momento E depois ela ultrapassa Aquele momento Uma fase difícil E ela fique bem Mas tem pessoas Que elas vão se escondendo Elas se escondem Elas não demonstram essa alegria Elas não demonstram essa dor E nós pra dar a mão Né? Pra dar as mãos pra alguém Ou pra poder você abraçar alguém Você tem que estar muito firme Você não consegue dar aquilo Que você não tem Você não consegue dar aquilo O que você não tem dentro de você A gente precisa entender os sinais Né? Então as pessoas Elas sofrem muito Porque quando tem algum ente querido Que tá dentro de casa E que essa pessoa não está bem Ela fica muito reclusa Ela não gosta de falar Ela fica muito quietinha Às vezes ela tem o olhar da tristeza Né? Ela tá amargurada com a própria vida Tá frustrada Porque a vida A vida só vai Só vai dando o não O sim é muito difícil E essa pessoa vai enfraquecendo E essa dor Vai ficando camuflada E nós temos que ter Por exemplo Uma mãe e um pai Um certo cuidado Porque é muito complicado Você lidar com uma pessoa Que ela tá Aquela coisa que eu sempre digo aqui Que às vezes a felicidade Só depende de nós mesmo A nossa alegria Só depende de nós mesmo E a espiritualidade É um DNA Que só depende da gente A gente pode ajudar alguém? Pode Você pode amparar alguém? Pode E deve Mas tem que saber lidar com isso Você tem que saber lidar com a energia do outro Porque muitas vezes você não vai poder passar na frente Do que o outro carrega Do que o outro traz E nem sabe muitas vezes o que está acontecendo ali Mas gente Eu quero dizer uma coisa muito séria É muito espiritual Muitas coisas assim Às vezes a anemia Profunda espiritual faz isso A fraqueza faz isso A tristeza Ela vai dominando a pessoa Porque a pessoa fica Numa ansiedade muito grande Antes de acontecer coisas boas Já começa Parece que a pessoa Vivencia situações Só tristes Ela não acredita Ela sente essa ansiedade Mas ela não acredita no futuro Ela não acredita É como se você comesse um prato de comida E não sentisse o sabor Da comida que você come Porque você antecipa as coisas Que está vivendo Né? Então Tem a ansiedade O medo A pessoa começa a ficar com medo de tudo Não quer botar a cara Tem medo do não Tem medo das pessoas Fica frustrado A gente quando fica frustrado Decepcionado com a vida A gente sente isso mesmo E nós somos seres humanos Tem pessoas que sentem isso E se superam E tem pessoas que tem isso Em alguns momentos da vida Ficam sentindo isso Então a espiritualidade É muito importante na nossa vida Vibe mundial FME A rádio que muda a sua vida Vibe mundial FME 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 FME